Hoje todos sabem quem é o Poder Executivo. Hoje todos sabem o que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem o que é o Senado Federal. E também todos sabem o que é o Supremo Tribunal Federal. A voz do corpo é a voz seguinte. Todo cidadão, inclusive o presidente, pode professar a sua crença ou descrença nas instituições postas e no desenho que essas instituições assumem. Desconfiar é um direito meu. Estou num país democrático. A situação se altera visceralmente quando essa manifestação de descrença ocorre a partir de uma campanha discursiva. arquitetada para atingir um processo eleitoral já em curso. Algum lado pode não aceitar o resultado. E se algum lado, obviamente, que é o nosso lado, pode não aceitar esse resultado. Se essa campanha contra a integridade do processo eleitoral vier acompanhada de estrutura condicional, pode ser que esteja realizado o delito de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. que é um delito que todas as ordens jurídicas democráticas modernas conhecem. Eleições limpas e transparentes são eleições que respeitam a lei e não o capricho individual de agentes transitórios. Infelizmente, a seleção tem sido marcada por muitos episódios de violência, tensão e ameaças. Muita gente vê nas falas do presidente Bolsonaro, algumas até mais antigas, como aquela que falava vamos fuzilar a petralhada, uma incitação à violência, né? Que parâmetros que se deve observar quando se analisa essas frases, do ponto de vista aí da liberdade de expressão? Do ponto de vista jurídico, a dificuldade é sempre ligar um discurso que sugere a violência, seja ele metafórico, seja ele explícito, com a ação de violência propriamente dita. Essa discussão houve também na Alemanha, sobre como ligar esses movimentos discursivos e os atos violentos efetivamente praticados. Me parece que a forma mais eficiente que o direito tem aqui é punir já o discurso como uma incitação e não apenas o fato praticado, que evidentemente também será punido. Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes. Há métodos de impugnar eleições se houver suspeitas graves de fraude na contagem dos votos. Esses meios estão todos disponíveis na ordem jurídica brasileira e podem ser acionados por todos os candidatos que se sentirem prejudicados por alguma fraude identificada. O que não pode ser feito é substituir o conceito de transparência, que é o conceito da lei, por um conceito pessoal de transparência e colocar no horizonte uma ruptura na peridiosidade do voto. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos e toda sorte de atividades ilícitas. A integridade do processo eleitoral é um bem essencial ao Estado de Direito brasileiro. Uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição, das cláusulas imodificáveis, inclusive por deliberação do Parlamento, é a peridiosidade do voto. De modo que, quando essa mentira industrial atingir esse bem caro ao Estado de Direito, é possível que tenhamos a ocorrência de um ilícito. Ou seja, se o meu capricho não for atendido, as eleições não ocorrerão. Se houver essa estrutura condicional somada à desinformação sistêmica contra a integridade do processo eleitoral, pode ser que esteja realizado o novo tipo penal, introduzido há pouco pela Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional há pouco tempo, o delito de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. No caso do presidente Bolsonaro, está configurada essa situação que poderia se enquadrar nesse novo tipo penal? Há, sob o ângulo formal, todos os elementos para que se possa cogitar da realização desse delito. O que demandaria, evidentemente, uma atividade probatória, um processo judicial. O importante seria, então, além da estrutura condicional já identificada, identificar a campanha orquestrada, consertada e financiada para desestabilizar as regras vigentes para esse pleito eleitoral. Dentro desse raciocínio, o momento em que essa estratégia se revelou para todo o mundo, já que lá estavam representantes de vários países, foi na reunião com embaixadores, em que essa estratégia contra, sobretudo, as urnas eletrônicas, foi detalhadamente exposta. Em reunião hoje com embaixadores, o presidente Bolsonaro voltou a questionar a segurança. Bolsonaro atacou sem provas do sistema eleitoral. O país jamais vista na história da Dilmacia Marial. E novamente atacou os ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Agora, eu estou sendo acusado o tempo todo. Barroso, Fachin, Alexandre Moraes, como a pessoa que quer dar o golpe. Sem meias palavras, que há um inaceitável negacionismo eleitoral. Eu estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema. A lei sabe muito bem o que são eleições limpas e transparentes. Essa conduta é muito mais do que uma sugestão de melhoria do sistema. É uma tentativa de perturbar um processo eleitoral já em curso. Professor, em relação ao 7 de setembro, o presidente realizou um comício que se misturou as comemorações do bicentenário da independência e queria te perguntar como que o senhor analisa esse episódio do 7 de setembro. Impossável! 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 Naturalmente, ali há todos os elementos para que se movam uma ação por abuso do poder econômico. Porém, as chances de que essa ação prospere, seja pelo tempo que demanda esse tipo de investigação, seja por um caráter contraproducente que ela pudesse ter, pela legitimidade popular de que goza, o presidente talvez indiquem que, apesar da realização formal de todos os pressupostos do abuso de poder econômico, uma ação dessa natureza não tenha como prosperar. Eu não teria nenhuma dúvida em dizer que tivesse, e aqui a avaliação não é política, mas jurídica, tivesse o que assistimos ocorrido em outros países, como a Alemanha, certamente alguns tipos penais já teriam sido ativados. Apenas que essa não seria uma especificidade da Alemanha, um país, claro, que eu conheço melhor, mas ocorreria em quase todas as democracias modernas. E a Alemanha, apenas para título de complemento, editou também uma lei que regula as redes sociais em 2017, em que se prevê uma série de mecanismos de resposta a esses ataques discursivos que ocorrem, por meios digitais em geral, mas por meio das redes sociais, e outras formas de discurso de ódio contra parcelas da população. Na Alemanha é conhecido que há o delito de negação do Holocausto, chamada mentira de Auschwitz. Há uma interdição dessa negação. E é claro que as redes sociais potencializaram a propagação desse tipo de narrativa. Então, na Alemanha há um debate muito aceso sobre todos esses temas, que também interessam a nós. Professar entre amigos seus ideários de um porvir diferente ou seus ideários autoritários não constitui em si ilícito nenhum. Aqui há um exercício pleno da liberdade de expressar os seus pensamentos antissistema. O que talvez esteja em causa seja uma exteriorização dessas ideias em forma de um financiamento de um projeto de ataque à integridade do processo eleitoral ou alguma instituição do Estado de Direito. O legislador brasileiro foi também sábio ao mencionar que basta a tentativa de abolição do Estado de Direito. Nenhum legislador esperaria a efetiva abolição do Estado de Direito para atuar. E esse é o dilema do direito penal dentro do Estado de Direito. Ele tem de proteger o Estado de Direito e a democracia nem tarde demais, mas nem cedo demais a ponto de garrotear a liberdade de expressão. Esse timing de atuação do direito penal é delicado, mas me parece que, caso haja uma campanha destinada a substituir as regras eleitorais vigentes, então me parece, sim, que esse nível de gravidade, que esse tipo penal feito para não ser aplicado teria de ser, infelizmente, aplicado nesse caso. E infelizmente porque é um tipo que mostra a fragilidade das democracias e do Estado de Direito, sobretudo quando são atacados por aqueles que já ocupam uma posição de poder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL